Olá infantil 3! Meus pequenos, na aula de hoje nós vamos falar sobre os meios de transportes que vocês costumavam ir para a escola SPA. A tia Jaque está morrendo de saudade de vocês. Vocês se lembram qual era o meio de transporte que vocês utilizavam? A tia Jaque lembra que tinha crianças que chegavam de carro, de moto, usando capacete. E carro também tem que sentar na cadeirinha e usar o cinto de segurança corretamente. Lembrando que criança não anda no banco da frente, tá bom? Só no banco de trás, tá certo? E tinha gente que chegava mesmo de bicicleta também. Para andar de bicicleta também deve usar as medidas de segurança. O capacete, as joelheiras, as cotoveleiras, tá certo? E se vier na cadeirinha tem que estar bem firme, tá bom? Para chegar bem direitinho na escola. Mas você se lembra qual era o meio de transporte que você utilizava? Nessa atividade você vai colorir bem bonito, tá certo? Lembrando como você ia para o colégio SPA. Vamos lá, infantil 3. Fazer atividade da página 110. Está falando assim. Pinte com giz de cera os meios de transporte que você utiliza para... que você utilizava para ir à escola. Quais eram os meios de transporte que você utilizava? Você ia para a escola de helicóptero? Hum... De carro? De bicicleta? De caminhonete? Você ia de barquinho? De trem? Ou você ia para a escola CPA de ônibus? O meio de transporte que você acostumava ir para a escola, você vai pintar com giz de cera, tá bom, meus amores? Boa atividade! Tchau! Eu tenho certeza que você vai caprichar nessa pintura, tá certo? Até porque você vai ficar imaginando quando a gente se encontrar que esse digito já já está chegando. Já já a gente se encontra, tá bom? Boa atividade, infantil 3. Tchau!